Olá, sétimos anos, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouquinho mais sobre o predicado, por que é importante nós estudarmos então o predicado? Porque futuramente vocês estarão fazendo análise sintática e é importante que você saiba identificar. Então, lembrando que predicado nada mais é que uma das partes da estrutura da oração. Lembrando que a oração ela é dividida entre sujeito e predicado. Muito bem, então o predicado verbal ele sempre terá como núcleo um verbo, mas esse verbo ele precisa ser um verbo de ação, ok? E também para o predicado verbal você pode fazer uso de uma locução verbal, mas que transmita uma ideia de ação. Lembrando então que a locução verbal ela é composta pela união de dois verbos, dois ou mais verbos. Por exemplo, estamos estudando, vamos comer, vamos almoçar, irei escrever, irei assistir ao filme. Então, lembrem sempre que a locução verbal é um verbo auxiliar e um verbo principal, mas para fazer parte da locução, do predicado verbal, essa locução verbal ela tem que dar a ideia de ação, ok? Vamos ver um exemplo de predicado verbal. Maria chegou ontem. Qual foi a ação da Maria? Maria. Qual é o núcleo do predicado? Não é o verbo chegar? Muito bem. Agora vamos ver um exemplo, outro exemplo. Sara estava escrevendo um texto para sua mãe. Qual foi a ação da Sara? Não é a ação de escrever um texto? Mesmo que esteja numa locução verbal essa ideia, ela continuará sendo predicado verbal, ok? Alexandre e Maria estão fazendo um bolo de chocolate. Ah, prof, mas agora o sujeito é composto. Não tem problema. O que importa para nós agora, nesse momento, é analisarmos o predicado. Se no predicado eu tenho a ideia da ação do sujeito, não importa se o sujeito é simples ou o seu sujeito é composto. Vou deixar algumas atividades bem fáceis para vocês realizarem a respeito do predicado verbal, porque é muito importante vocês diferenciarem predicado verbal do predicado nominal, tudo bem? Realizem as atividades e me mandem as respostas para que eu possa fazer a correção. Até a próxima!